Sapato pra cachorro! Nossa, eu não acredito! Botas de chuva! Olha aqui, só faltava essa. Lá no Paraná, os cachorros andam com o pé no barro mesmo. Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje é a segunda parte de um dos melhores achados aqui do nosso canal. Como vocês viram no vídeo anterior, eu deixei três sacos pra mostrar hoje. E aqui está. E eu vou começar por aquele, gente, que eu dei a palinha pra vocês. Que olha só. Então, são gloss. Tá faltando aqui somente um de cinco, né? Que deveria ter. Olha. Olha só que bonitinhos. Eu acho que não foram nem abertos. De alguma forma, alguém deve ter pego um deles. Hum! Tem cheiro de mel, gente. É muito gostoso. E dentro dele tem, tipo, uns glitters, sabe? Mas acho que é só na embalagem. Então, aqui são quatro. Bom, e eu quero agradecer a todos vocês que vieram aqui assistir hoje a segunda parte. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas nós postamos vídeos diariamente aqui. De domingo a domingo, chuva ou sol. Aqui estamos nesse mesmo canal, no mesmo horário. Então, se inscreva que não custa nada. Depois, se você não gostar, você pode ir embora. Mas, dá uma chance pra gente. Vai. Tô pedindo com carinho. E, em dezembro, teremos uma surpresa pra vocês. Temos um projeto bem legal pra dezembro. Então, vocês não perdem por esperar. Bom, dando sequência aqui nos achados, temos isso daqui, que é o quê? Origami. Nossa, isso aqui é muito legal pra desenvolver coordenação motora das crianças. Olha isso daqui, o kit tá fechado, gente. Pra fazer os bichinhos de origami, ó. Eu acho que são todos esses daqui, ó. Tem coelhinho, tartaruga, dinossauro, cachorro. Nossa, é muito legal esse aqui. Gostei desse daqui, achei super interessante. E, vamos ser rápido, porque tem muita coisa. Aqui temos os pinguins, olha. Os pinguins de Madagascar. Ele tá aqui dentro, ó. E tem um livrinho dentro, com 24 páginas destes bichinhos. Eu acho que são histórias desses pinguins. Que quem seguiu e assistiu o Madagascar sabe que são bem legais. Livrinho de colorir, ó, da fazenda. Muitos desenhos pra colorir. Esse daqui parece que é o saco da criançada, gente. Olha aí, esse daqui. Canetinha. Novinha, ó, gente. Não foi nunca nem aberta. Tá só meio empoeirado. Mas, Teenage Boys Guide. Olha, esse daqui é um livro para as adolescentes e adolescentes. Muito legal esse daqui. Tem o valor aqui, ó, de R$4,25. Que, provavelmente, é por esse preço que é vendido. Outro livro, gente, ó. Outro livrinho. Esse daqui, ó, R$5,00 esse daqui. Jogado no lixo. Ai, é um livrinho para você escrever e colocar notas nele, ó. É o seu jornalzinho. Ai, esse aqui é interessante. Mais livro. Não sei por que jogaram tanto livro. Ó, outro livro. Ah, isso aqui, R$5,00. Gente, isso daqui, ó, tá dizendo todo dia um feriado. Então, para cada dia do ano tem um feriado, ó. Dia Nacional da Banana, dia do golfe, dia Internacional da Preguiça. Enfim, vem aqui um calendário com todos os dias do ano e um bichinho que é o segundo dia, né? Um feriado. Feriado da banana, feriado da preguiça. Enfim, eu acho que é isso. Ah, outro livro. Stickers. Ai, é para colocar adesivos. Ou são adesivos, ó. São adesivos que você recorta e escreve dentro. Olha, para desenhar. R$5,00. Nossa, já viram quanto dinheiro tem aqui? Gente, nossa. Se fosse comprar tudo isso, imagina quanto que não seria. Um bonequinho do Star Wars, ó. Está rasgado o fundo da embalagem. R$3,25, custou esse. Vamos fazendo as contas aí, gente. Aqui um bichinho, ó. Fechado. Tem tipo uma slime embaixo e um bichinho dentro. É um brinquedo isso daqui. Outro livro, ó. Igual esse aqui. Dois iguais. Esse daqui. Dicionário. Americano. Uma bola. E olha o que temos aqui. Não é Hot Wheels, mas é um pacote, gente. Um pacote de carrinho no lixo. Mas fechadinho. Esse aqui não está nem rasgado a embalagem. Vocês estão vendo, ó. Fechado. Meu Deus. É muito desperdício. Muito desperdício. Olha um livrinho da Jojo Silva. A menina que faz os lacinhos. R$5,00 o livro dela. Meu Deus. Que caro. Essa menina aqui. Essa menina aqui, sim, fez muito dinheiro com a internet, gente. Pra quem não conhece, procura aí o nome dela pra vocês verem. Ela tem muitos produtos com a marca dela. Isso daqui é o pintinho. Gente, nós sempre encontramos esses pintinhos, né? Quase todo dancer encontra um desses. O que mais? Olha aqui. Um tubarão. Ai, olha só o que que é, pessoal. É uma pulseirinha. Que você bate assim e ele agarra na sua mão. Bem coisa pra criança mesmo. Eu gostei dele. Eu não sou criança, mas eu gostei. Enfim. Ai, temos aqui um óculos do Minecraft. Olha aqui. É verdinho. Gostei desse óculos do Minecraft. Olha, ele é espelhado. Aqui aparece. E isso daqui, o que que é? Chiclete, gente. Chiclete. Adesivos. Muitas bolas, ó. Muitas bolinhas. Papelão. Olha um bichinho. Um idoso esse bichinho. O que que é? É um bichinho de borracha, gente. Colecionado. Outra. Um planner. Gente, uma agenda, ó. De 2020. Mas como o ano já tá acabando, então eles já jogaram ela no lixo. Provavelmente já não vai vender mais. Esse daqui, o que que é? Perguntas e respostas. É um challenge. Pra você fazer brincadeira. Desafios de perguntas e respostas. Esse eu não sei o que que é. Esperei pro cabelo, eu acho. Olha, mais maquiagem. Uma maquiagem, gente, novinha. Novinha essa maquiagem. Não foi quebrada. Não está usada. Nem aberta. Aqui o lixo. Vai pra lá. Olha o tamanho desse livro. Não, não é um livro, gente. É um... Uma agenda também, ó. Pra você escrever como se fosse um diário. Uma bola. Da Frozen. Tem um bichinho de pelúcia colecionável aqui dentro. Eu vou abrir pra ver depois. Tem um montão de coisa que eu vou fazer um vídeo à parte. Abrindo, sabe? Coisinhas pequenas do lixo. Esperem que logo vai ter esse vídeo. Ah, um ioiô. Nossa. Olha só, tá cheio de pó nele. Enfim, temos um ioiô. Que eu não sei brincar. Nunca soube. Outro livro. Olha. Mais um livrinho. Com a página amassada. A gente arruma depois. Olha. A surpresa nunca acaba por aqui. Esse daqui, eu não sei o que é. É um carregador, ó. Carregador. Que é lixo. Aqui são quatro pares de meia. E uma cortina. Não, não é uma cortina. Não sei se é uma cortina. Eu acho que é um negócio de toalha de banho. Ou um negócio pra colocar na praia. Não sei, ó. Eu acho que é pra levar pra praia. Bem bonito esse. Vamos colocar aqui desse lado. E esse negócio, o que é? Sapato. Gente, sapato de boneca, ó. Oh, não. Sapato pra cachorro. Nossa, eu não acredito. Botas de chuva. Olha aqui, ó. Rain boots. Botas de chuva pra cachorro. Pelo amor de Deus. O que esse povo não inventa? Vai testar. Eu vou testar. Eu vou testar na beba essa bota. Nossa, que legal. Eu pensava que era sapato de boneca, ué. Nunca vim cachorro usar bota pra chuva. Só faltava essa. Lá no Paraná, os cachorros andam com o pé no barro mesmo. Nossa. Olha, outro bichinho. O outro bichinho do Fortnit ou Fortnight. Não sei como que fala em inglês e português, ó. Gente, eu não sei falar muito bem inglês. Então, tá aqui o nome do bichinho. É o tomate. O tomatinho. E aqui tem outro bichinho, gente, ó. Outro negocinho colecionável que vem aqui, ó. Não sei bem o que que é. Esse aqui já vai ficar pro vídeo abrindo coisas. O que mais? Outra máscara, ó, do Star Wars. Com etiqueta e tudo. Ai, meu Deus. É muita coisa. É muita coisa. Olha. Olha aqui. Olha aqui, ó. Olha isso aqui. Mais bichinho daquele de borracha. Mais desses de abrir. O que isso aqui é, gente? Não sei. Acho que é um negocinho pra dar cheiro, ó. Depois eu vou abrir. Mas vou abrir um só, né? E esse aqui é uma capinha de celular. Olha, uma capinha de celular. Não sei do qual o celular. Não fala aqui. Não fala a capinha que é. Outro bichinho, ó. De slime. Ó. E esse aqui o que que é? Esse aqui acho que é um doce. Uhum. Ou é um brinquedo. Enfim. Vamos pro próximo saco rapidinho. Rapidinho o próximo saco. O próximo tem um saco dentro do saco, gente. Olha. Aqui temos um bichinho. Esse daqui acho que não é pra cachorro. Esse aqui acho que é pra brincar na água, ó. Porque ele tem um negocinho pra espremer aqui. Esse aqui é pra brincar na água. Um bingo, gente. Pra brincar, ó. Então, um bingo. Um negocinho pra... Daqueles de hockey. Aquele esporte do gelo. Mais uma trollzinha que a gente encontrou da vez passada. Tampa de garrafa. Espero que é muito que a garrafa esteja aqui dentro. Ah. Que que é isso? Meu Deus. Colecionáveis. Tem um ovinho aí que você abre. E tem esses bichinhos aqui. Já vai lá pro nosso próximo vídeo. E isso aqui, o que que é? Waterbed. Não sei. Squish me. Ah, é o bichinho de apertar. Nossa. Olha. Olha. Olha dentro. Ele é cheio de bolinha. Isso aqui é só pra apertar mesmo. Esse a gente já vai levar lá na feira. Coisinha do troll. Olha o bicho. Olha. Um kit. Gente. Um kit. De brinquedos do trolls. Eu não acredito. Nossa. Aqui acho que é a parte de trás. Pra gente colar. Vamos ver o que mais. É que tem um saco dentro do saco, pessoal. Aqui é bolinhas de sabão. Vou deixar aqui. Isso aqui, gente. Isso aqui o que que é? Um pandeiro? Uhum. Acho que é um pandeiro. Vou atacar a parte de baixo coisada. Um pandeirinho. Olha. Eu vi esse brinquedo aqui. Num vídeo da Fábia Lopes. Que ela tava brincando com os meninos dela. Você joga a bola e ela gruda aqui nesse negócio. Muito legal. Gostei desse aqui. Esse aqui eu vou guardar pra mim. Vou brincar com ele também com a Ágatha. Mais brinquedos. Gente. Muito brinquedo. Esse eu já vou deixando pra cá. Pra testar. Olha. É muito brinquedo. Olha. Outro trollzinho. Que coisa mais linda. Esse daqui. Não. Olha o detalhe desse bichinho. Olha bem. Muita diversão. Bom. Vamos pegar aqui agora a parte de cima. Nossa. Olha. A tiarinha do troll, gente. Que coisa mais fofa. Deixa eu ver aqui na câmera como é que eu fiquei. Nossa. Gostei. Será que eu continuo com ela? Deixa eu continuar com ela. Já tô aqui com vários acessórios. Meninas. Outro bichinho. Outro tomato. Head. Head. Não sei. Como que fala. E gatinhos pra você colocar, pintar e colocar suculentas. Dois gatinhos. Que fofinho. Da vez passada veio dois cachorrinhos. Eu acho que era. Dois poitos. Slime aberta. Então vai pro lixo. Deixa aqui no cantinho. Uma bola. Que tem um dinossauro dentro. Ó. Uma bolinha. Uma água viva. Gente. Custa dois dólares um brinquedo desse aqui. E foi pro lixo, ó. Esse aqui é só pra espremer ele mesmo. Esse aqui a gente sempre acha. Que é pra você ficar testando assim. Apertando. Achei legal. Mas é estranho. Fica aí meu trollzinho. Outro. É outro ou é o mesmo? É outro. Gente. Dois. Dois coisinhas do troll. Eu já não tenho mais espaço na minha mesa, gente. Outro coisinha do... Outro kit do Hot Wheels. Não. Não é do Hot Wheels. Mas é parecido com o Hot Wheels. Mais bichinhos. Esse também já vai lá pro negócio pra gente ver o que que é. Isso daqui é canetinha. Caderno de colorir? Não. Adesivos? Enfim. Temos que abrir pra ver o que que é. Olha. Olha que legal. Tem coisa dentro. Vou deixar pra gente abrir depois. Ah. Uma banana. Dentro dessa banana tem alguma coisa que também não sabemos o que que é. Vamos deixar ali pra gente ver. Mais, ó. Tá vendo? Mais desse brinquedo. Parece que é o presente do dia das crianças atrasado, gente. Mais uma canetinha da Jojo. Não sei das quantas. Olha essa aranha. Ai, que fofinha. Será que ela faz alguma coisa? Pix. Vamos testar depois. Ai, que fofinha essa aranha. Vou testar ela. Gostei dela. Já vai pra área de teste. Isso aqui é lixo. Vou deixar no chão. Um baú. O que será que tem neste baú? Um, dois, três e... Pá. Que isso? Areia cinética. É mesmo. Sabe aquela areia que se mexe sozinha? Areia cinética. Pensei que era outra coisa já. Um carrinho do... Pau Patrol. Pau Patrol. O que mais? Esse negocinho aqui que é. Parece uma lata de sardinha. E dentro desta lata de sardinha que está lacrada. Tem uma surpresa. Nossa, é muito brinquedo hoje. Tem muito brinquedo. Tá cheio aqui ainda. Eu devia fazer três vídeos. Mas eu falei que ia fazer parte dois só, né? Ó. Outro bichinho de apertar. Esse daqui são o quê? Joguinhos do Fortnite. Que são os feijãozinhos, ó. Eles ficam... Ai, que legal. Tá completo o joguinho, ó. Fechado, fechado. Canetinha. Canetinha. Um dragão de duas cabeças. Ó. Mais bichinho. Um picolé, gente. Uma slime, acho que tem dentro desse picolé. Carregador. Olha esse aqui, o que que é. Ah, esse daqui é pra você formar um bichinho, ó. Tá aqui dentro, ó. Vamos deixar aqui para ver. Outro pintinho. Esse daqui tá novinho, gente, ó. Ai, que fofinho. Esse aqui acho que eu vou guardar. Porque sempre a gente doa a eles outro negócio de luminária, difusor de aromas. Eles sabem que eu chego cansada de tanto falar, meu Deus. Esse aqui, o que que é? Um bichinho, ó. Um joguinho. Vamos ver depois o que que é. Outra bola. Nossa, olha o tamanho dessa bola. Nem vou abrir ela, mas é uma bola de você espremer ela. E esse daqui, o que que é? Olha, esse daqui é pra você desenhar. E é um bichinho de plástico, ó. De vinil. Vem a canetinha aí dentro, ó. Você pinta ele dessa cor. É, ele é de plástico mesmo, de vinil. Tá inteirinho. Tripé, gente, pra celular. Outra bolinha. Que linda essa. Muito linda. Outro coisinha surpresa. Outro bichinho surpresa, ó. Dentro disso aqui tem coisa surpresa. O que mais? Um posterzinho da Peppa Pig. Outro bichinho, olha. Outro bonequinho. Caderninho pra colorir, ó. Caderno pra colorir. Outra bola. Cinco dólares isso daqui. Por que que ele é tão caro? Ai, porque ele é do Transformers. Você transforma ele, ó. Tá vendo? É um brinquedo do Transformers. Esse daqui é tipo peteca, né? Eu acho que é peteca isso aqui. Olha, um kit de coisa de cabelo pra você arrumar, sei lá. Da Jojo, Sila. Esse aqui, não sei. Tá vazio, é lixo, então. Uma melancia. Squish, ó. Pra você apertar ela. Não vou abrir, porque ela tá fechada. Então, se a gente levar na feira, não tem sentido eu abrir. Nossa, eu tô com o negócio do troll ainda na cabeça. Eu senti que tava com calor. Mas não sabia ainda o porquê. O que que é isso aqui, gente? Slime. Ó, do Nick Landon. Não sei como funciona isso. Então, a gente vai ter que ver como que funciona isso daqui. Mais canetinha. Mais um kit do Trolls. Eu não acredito. Tem três agora. Uma Peppa Pig. Peppa Pig. Isso aqui é pirulito. E esse aqui, o que que é? Trolls. Esse daqui é o dumpster dos brinquedinhos da Troll. Meu Deus. É muita coisa. Bom, o saco de dentro acho que acabou. Deixa eu ver. Esse aqui é lixo. Canetinha. Esse aqui eu já tinha mostrado, né? Do Transformers. Ah, isso daqui é pra você colocar a garrafa de bebida. Gente, isso daqui acho que é pra montar alguma coisa. E nós vamos descobrir juntos depois o que que é. É tanta coisa que o pessoal fabrica e inventa que a gente não tem ideia do que seja nas lojas. Não tem ideia. Ó, aqui acabou. O que que é isso? Isso também não sei o que que é. Vamos ver o que que é isso aí depois, gente. Ó. Isso aqui é a parte do Trolls ali. Aqui tá com a fita tape, né? Gente, vou dar um tempinho. Vou tirar tudo que tem aqui pra mostrar o que tem no outro saco, tá? Bom, gente, já separei tudo aqui, ó. Nessa caixa são coisas que nós separamos que são boas. E aqui, gente, eu guardei tudo que eu vou testar. Vou fazer um vídeo mostrando pra vocês pra que que serve, o que que tem dentro. Então, já separei ali. E agora vamos para o último saco. Que eu já vou abrir ele bem assim. Nossa, tem muita coisa aqui. E aí, o que que é isso? Comida. Nossa, gente, é muita comida. Carne seca, sabe? Nossa. Mas isso, gente... Que pena, eu pensei que o último saco ia ter muitas surpresas, muita comida. Olha, isso daqui é caro, gente, no mercado. É tipo carne seca mesmo. Proteína pras pessoas que gostam de comer. Mas não tem nem a validade. Será que tem a validade aqui? Até dezembro, gente, de 2020. Não tá vencido. Aqui tem mais, ó. Mais comida. Muito mais comida, pessoal. E vai vencer em dezembro somente. Não sei por que que eles jogaram fora. Olha aqui quanta coisa. Amendoim. Não acredito que eles jogaram isso fora. Será que tá vencido? Esses amendoins são caros. Na verdade, não é amendoim, gente. É amêndoas. Mas jogaram tudo isso aqui fora. Que desperdício. Olha, mais comida. Por isso que tava pesado esse saco. E eu pensando que tava cheio de coisas. Mais amêndoas. Muito mais amêndoas, gente. E vai vencer somente no final do ano, gente. Essas coisas. Tudo fechadinho. É que eu tenho medo, gente. De comer, mas... Que dá vontade de dar. Olha isso aqui. Uma lâmpada. Pra ligar na tomada. Aqui temos uma tomada. Já vamos testar na hora. Porque aqui com a gente é assim mesmo. Teste. Ah! Não está opcionando. Por isso que foi pro lixo. Olha só. O que que tem aqui no meio. Junto com as comidas. O que será que é isso? Será que é só a capinha? Ou será que está o banco inteiro aqui? Vamos ver. Vamos ver. Está o banco inteiro pra montar. Eu não acredito. Olha. É peludinho. Está tudo aqui, gente. Pra montar. Está inteirinho. Está faltando os parafusos. Mais parafusos a gente encontra, né? Em qualquer loja de material de construção. Vamos deixar ali. Mais comida. Olha isso aqui. Meu Deus. É muito desperdício. Isso aqui vai vencer só no final do ano. Já foi tudo pro lixo. Mas o que que é isso? É um joguinho, gente. Tem dois iguais, ó. Eu acho que deve ser o jogo da velha. Mas olha quanta comida tem ali já. Com razão. Esse saco. Eu quase não consegui erguer o saco, ó. Mais amêndoas. Mais carne. Isso aqui vai vencer só em dezembro, gente. Esse daqui vai vencer, olha. Em 2021, olha. Vai vencer no mês 8, dia 25 de 2021. Vocês acreditam? Olha. Isso aqui dá até vontade de levar pra doar. Mas não sei como tava no lixo. Não sei se é até perigoso. A gente tem que processar por isso. Olha. Esse aqui não tem nada. Mais. Isso que a gente sempre encontra, que é adaptador. Muitos cabos. Mais botas pra cachorro. Essa daqui do tamanho menor. Tá faltando um pé. Aham. Esse aqui tá faltando um pé, gente. Então o cachorro vai ter que andar manco. E tomara que tenha aqui dentro o outro pézinho. Outro fone de ouvido, gente. Mais um. Será que tá aqui dentro? Olha. Esse aqui é bonito, ó. Esse aqui tá bem bonito. Olha. Tem uns desenhos, assim. De tigre. Mais comida. Nossa, é muita coisa. Olha. Tudo comida. E os protetores de vidro, ó. São dos protetores escuros, gente. Talvez as pessoas compram, né? E não dá, não presta atenção que o protetor escuro fumer e depois vai lá e devolver, né? Porque eles querem o clarinho, ó. Porque aqui tá mostrando o clarinho, tá vendo? Só que ele veio escuro. Carregador. Mas esse ali tá quebrado, ó. Dá pra ver já. Que ele tá faltando a ponta, ó. Esse aqui já vai pro lixo. Ele tem um saco de lixo. Já joguei. Comida. Máscara facial. O que mais? O que é isso aqui? Lacrado. Sugar lip scrub. Mais um. Lip scrub. Eu acho que isso daqui é pra fazer esfoliação no lábio. Será? Não sabemos. Enfim. Aqui mais comida. Oi, Agatha. Oi, Agatha. A Agatha apareceu aqui. Acho que intervalo da aula. Acabou. Então. Que bom que agora você pode ajudar a mãe. Agatha, olha só aqui o quanto de comida que eles jogaram fora. E vai vencer só em 2021. Você acredita? E tá fechado tudo? Tá fechado. Você quer comer um? Não. Não? Enfim. Aqui temos muitas coisas. Olha esse banquinho, Agatha. É esse aqui, ó. Quer pra você? Quero. Finalmente acabou tudo que tinha dentro dos sacos. Vocês viram quanta comida. Eu achei um desperdício. Tô realmente com muito dó. Porque tem coisa aqui que vai vencer só em 2021. E espero que vocês tenham gostado. Porque esse sim foi um excelente achado. E com certeza, terminando de gravar aqui, a gente vai separar as coisas. E ó, partiu o dumpster pra ver se eles jogaram mais coisas. Porque a maré de sorte voltou e a gente não pode dar uma beira e continuar indo lá. Então, muito obrigada a você que ficou nesse vídeo até o final. Se você gostou, compartilha com um amigo. Se não é inscrito, se inscreva pra não perder nenhum vídeo. Temos vídeos diários aqui, como eu já disse no início do vídeo. Muito obrigada por assistir. E até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho